Além do Vitão, Rafael Cardoso passou por uma cirurgia cardíaca. Não é o rapaz que está em todas as reprises da Globo? Exatamente. Não é ele que aparece em toda a novela da Globo? Várias novelas, viu? Esse ator está em várias novelas. Estrela aí na Plim Plim. E realmente ele passou por uma cirurgia muito delicada. Rafael Cardoso foi até o seu Insta nessa quinta-feira e contou que precisou passar ali por uma cirurgia cardíaca. O ator revelou que sofre com a miocardiopatia. Meu Deus! E precisou implantar um desfibrilador para evitar que ocorresse o risco de uma morte súmita. Gente, sabe quantos ele tem, pessoal? 35 anos, viu? Jovem, exatamente. 35 anos. Ai, meu Deus, Fábio. Essa cardiomiopatia é uma doença que leva ao aumento da espessura do músculo cardíaco e deixa mais rígido, com mais dificuldade de bombear o sangue. Então ele precisou fazer essa cirurgia aí. Ele está há 13 anos já na TV, coleciona diversos personagens, entre mocinhos e vilões e fez várias novelas. Ele está na reprise de toda a novela, né? Está na reprise de toda a novela da Fliq Reis. Salvo engano, tinham quatro novelas ali sendo reprisadas com ele. Bom, Fabia, obrigado pela tua participação aqui. Bom descanso para você. Obrigada. Está aqui, ó. Cumpriu muito bem o papel da nossa velha. Nossa, queridíssima. Priscila está de volta na segunda-feira. Beijo na família. Beijo na família.